É o Balanço Geral, agora falando de esporte, já começamos falando sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A Chape garantiu a classificação para a terceira fase da competição. A Chape venceu o Real por 1 a 0. O único gol da partida veio com Buzato aos 15 minutos do segundo tempo. Na terceira fase, a Chape enfrenta o Grêmio, valendo vaga nas oitavas de final da competição. O jogo deve ser disputado na terça-feira. O Havaí goleou o trem de Amapá por 6 a 1 e garantiu a vaga para a terceira fase. O primeiro gol veio logo aos 2 minutos, com Jefferson em cobrança de pênalti. Um minuto depois, Thiago ampliou. No segundo tempo, aos 21, Coutinho marcou o terceiro. Aos 24, Adiel fez o quarto. Com 37 minutos, Tucão também guardou o dele. O quinto do Havaí. E nos acréscimos, Rodriguinho marcou o sexto. O time do Amapá descontou com Pedro pouco antes, aos 38 minutos. Na terceira fase, o Leão da Ilha enfrenta o Água Santa. A baixa dos catarinenses ficou por conta do Criciúma. O Tigre empatou em 1 a 1, no tempo normal. Na cobrança dos pênaltis, o goleiro do time da casa pegou duas cobranças e venceu por 4 a 3. E o próximo confronto da Chape é amanhã, viu? O pessoal vai poder conferir também esse confronto amanhã com os detalhes aí da Chapecoense na Copinha. E já está aqui comigo, Sérgio Badabadalocchi. Fala, Felipe. Tudo bem, irmão? Vamos comentar então sobre esse assunto aí, Copinha. A Chape vai bem. Vamos começar com Copinha então. Que bela vitória ontem sobre a equipe do Real do Distrito Federal. Ganhou pelo placar de 1 a 0. A gente viu o gol ali do Busato. Que belo passe do Foguinho. Busato tem três gols. Fez o seu terceiro gol no jogo de ontem. Mais uma assistência do Foguinho. Olha só, esse menino aí sabe das coisas. E é perna esquerda, hein? Meia atacante de perna esquerda. São raros no futebol. Tomare que esse menino aí, o Foguinho... E o Busato também, centroavante, presença de área. Tem um bom porte físico. Mas olha a visão de jogo do Foguinho. Meteu ali e o Busato não perdoou. Fez o gol da vitória. Depois, no segundo tempo, o Real até reagiu. Mandou bola na trave e tudo mais. Mas a Chapecoense conseguiu o resultado, a vitória e a classificação para seguir em frente. Na Copa São Paulo, que começou lá com 140 e tantas equipes. Daí ficaram 64 e agora restam 32. E a Chapecoense está entre os 32 classificados. E amanhã, 14h45, aí vai ter o seu teste mais difícil. Que é contra a equipe do Grêmio. O Grêmio, que também se classificou. Então, amanhã, 14h45, amanhã, terça-feira, de tarde, Chapecoense contra o Grêmio. A tendência, naturalmente, desnecessário dizer que o grau de dificuldade contra o Grêmio vai ser maior daquilo que a gente viu até agora da Chapecoense nas quatro primeiras rodadas. O Grêmio tem tradição, é um grande clube também na categoria de base. Mas, como dizem os próprios gaúchos, não está morto quem peleia. Então, quem sabe, amanhã, a Chapecoense possa dar um passo à frente e ir para as oitavas de final. Vai valer a nossa torcida. E ainda em relação à Chapecoense, eu quero pedir para a produção apresentar uma matéria que foi postada no site da Chapecoense. Na sexta-feira, a delegação da Chapecoense, que está lá em São Paulo participando da Copinha, esteve aí nesta escola, que é a Escola Estadual Raul Brasil. A gente se lembra de um atentado que aconteceu lá na cidade de Suzano, em março do ano passado. Dez pessoas acabaram perdendo a vida, entre alunos e pessoas que trabalhavam na escola. Então, por iniciativa do Rodolfo, e aqui eu quero dar os parabéns para o Rodolfo, ele está bem aí na frente da foto, segurando uma camisa que foi autografada pelos meninos da Chapecoense e que foi entregue para a Escola Estadual Raul Brasil. E os alunos da escola ficaram muito felizes com a visita da Chapecoense. Eles passaram por uma tragédia, muitos dos alunos que ali estavam, eles acabaram escapando da morte naquele dia em que houve este atentado lá na Escola Raul Brasil. E que bela iniciativa da Chapecoense, que também o clube, a gente sabe, passou por situação complicada, passou por situação difícil, e os alunos que sobreviveram se emocionaram muito, deixaram lá uma camisa autografada. E eu gostei desse gesto aí, por isso que eu faço questão de registrar aí. Isso é a essência da Chapecoense. O Chapecoense se tornou um clube querido no Brasil e até no mundo por conta da tragédia lá na Colômbia, mas também por causa desse tipo de atitude aí, tão de parabéns, e que isso sirva de incentivo ainda mais na caminhada da Chapecoense rumo à fase seguinte da Copinha São Paulo. Isso aí, recebemos solidariedade, tem que dar também, né, Badá? Exatamente, é bem isso aí. Completou com chave de ouro. Olha, Badá, o jogador Gustavo Campanharo não faz parte mais do elenco do Verdão. Ele foi negociado com o Caizar Sport, será que é isso? É isso aí, por aí, é Baricoroto. Os clubes confirmaram aí a oficialização desse acordo na tarde de sábado. Na transação, a Chapecoense permanece com um percentual do jogador em suas futuras negociações. Nas redes sociais, o jogador então se despediu do clube, dizendo o seguinte, abre aspas, passando para agradecer imensamente a Chapecoense pela grande oportunidade dada no último ano. Um clube que eu aprendi a amar e vi que era diferente de todos os outros. Um sentimento único de uma cidade apaixonada. Aqui, fiz muitos amigos, vou levar para sempre esses amigos, é claro. E por mais que os nossos objetivos no ano de 2019 não se concretizaram, saio de cabeça erguida, porque sei que sempre busquei dar o melhor. Fico na torcida para que a nossa Chape volte ao lugar que merece. Muito obrigado. Fecha aspas. É o que disse o Campanharo aí, agora que não faz mais parte do time de perdão. Não faz mais parte. Foi gentil, foi bacana, foi educado. O exemplo da maioria dos jogadores, né? Que postaram também, aqueles que deixaram o clube no ano passado e no início desse ano, mensagens de carinho, de respeito para com a Chapecoense. Se isso é bacana, precisa ser enalto. E Sinema foi um jogador que não deu certo aqui na Chapecoense. Com todo respeito ao Campanharo, a pessoa, o jogador, ele esteve aqui conosco, muito simpático. Mas foi uma contratação equivocada do ano passado. Mais um equívoco da diretoria no ano passado, pagando um salário altíssimo de R$ 110 mil, por aquilo que eu fiquei sabendo, por um jogador absolutamente desconhecido, né? Pode ter um currículo bom lá na Europa, mas que dentro da Chapecoense, e aí dizem que foi uma indicação do chumbinho na época, que foi avalizada pela diretoria, mas que ninguém conheceu o jogador, ninguém tinha visto o jogador, não pesquisaram o jogador. Então, tipo de erro que eu estou servindo como exemplo, que não pode se repetir. Que não pode se repetir, pelo jeito, não está se repetindo, né? Porque não é só uma pessoa que toma decisões agora. O presidente Paulo Magro falou alguns dias atrás aí, de que ninguém vai errar sozinho na Chapecoense. O erro não vai ser individual, inclusive nas contratações que precisam ser bem pensadas. No ano passado, infelizmente, isso não aconteceu. Então, jogador de alto salário que não correspondeu, que não deu conta do recado, mas a gente deseja sorte a ele, que siga a sua carreira. E a Chapecoense trata daquela questão que a gente tem falado bastante, da redução de custos, da redução de folha salarial, de folha de pagamento. Reduzindo o salário dos jogadores, o teto estabelecido é bem diferente. E o Campanhar era mais um desta lista aí, que não se enquadra dentro desse perfil. Por isso que a negociação, quero crer, foi bom para todo mundo. Boa sorte para ele e vida que segue. Bem, falamos da Chapecoense, vamos falar do Concorde agora, Abadá, porque o time segue na pré-temporada para estreia no Campeonato Catarinense. E o clube apostou aí em algumas caras conhecidas do futebol catarinense. Entre elas, o Neném, ex-meia da Chapecoense. O Júnior Espíndolo esteve lá antes das suas férias aí, bateu um papo com o atleta. E a gente confere agora. Olá, boa tarde, Felipe. Boa tarde, Abadá. A todos os amigos que estão acompanhando o Balanço Geral aqui na tela da NDTV. Pois é, damos uma interrompida aqui no treino do Concórdia para trazer informações e dar uma conversada aqui com um cara que você conhece muito bem, Abadá. O Neném. Neném, que é jogador experiente, 37 anos, ex-chapecoense, fica até o fim do estadual aqui no Concórdia. Pergunta que tu te faço aí, Neném, é a seguinte. Está credenciado já aqui a Concórdia? Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Já estamos aí credenciados, já conhecemos bem a cidade, já demos uma caminhada pela cidade, conhecemos um pouco do povo aí de Concórdia, né? E já, aos pouquinhos, a gente vai se adaptando e conhecendo aí a nova casa, a nova cidade aí. Como é que está preparado o Concórdia? Vocês são os times que mais começaram cedo, a pré-temporada, para esse campeonato catarinense. Como é que você vê hoje o Concórdia em termos de estruturação e em termos de elenco também para esse campeonato catarinense que começa já na sequência aí? Em termos de elenco, a gente vê jogadores com muita boa qualidade, né? Acho que dentro daquele perfil do Concórdia, a gente viu que a diretoria, juntamente com a comissão, procurou montar uma equipe aí competitiva, com qualidade, né? E já tentando sair um pouco à frente aí nesses dias que antecederam os treinamentos, acho que praticamente 40 dias aí, devido a não ter um calendário, né? E ter essa chance de sair à frente, alguns dias à frente de treinamento. Estamos nos preparando, nos preparando para que a gente possa fazer uma boa competição, é claro, sabendo do principal objetivo que tem o Concórdia, né? Que não podemos fugir disso, que é a permanência, né? Mas dentro disso, a gente sabe que o futebol, ele te permite tu trabalhar e buscar objetivos maiores. Então, é trabalhar como a gente vem fazendo aí, com os pezinhos no chão, para em busca do nosso objetivo aí, a gente alcançar o mais rápido possível e quem sabe aí beliscar uma vaga aí nesse mata-mata, né? A gente agradou essa fórmula do Campeonato Catarinense, ou seja, tiro curto, né? Afinal de contas, não tem turno e retorno, é só turno. O Concórdia vai jogar menos jogos em casa, comparado com a Chapecoense, por exemplo. Mas como é que você avalia essa fórmula que foi dada ao Campeonato Catarinense? É, como tu me falou, é tiro curto, né? É, a equipe que quer aproveitar bem os jogos dentro de casa e saber explorar os jogos fora de casa, né? Tendo, saindo com, pontuando fora de casa e dentro de casa fazendo seu dever de casa, você tem grande chance aí de classificar um entre os outros, né? Eu acho que a gente sabe da dificuldade que é o estadual, né? É um campeonato onde sempre tem a surpresa, né? Das equipes consideradas pequenas, né? Que sempre tem aquela que se surpreende, né? Que se destaca. Então, a gente está trabalhando para que a gente possa ser uma dessas que venha a se destacar aí e aprontar aí para cima dos grandes aí. Bom, dentro de casa a estreia do Concórdia é contra um time que você conhece muito bem, a Chapecoense, clássico já aqui da regional, né? Está todo mundo esperando, inclusive, sobre isso. Todo mundo fala sobre esse clássico entre Chapecoense e Concórdia. Até a gente teve no Domingos Machado de Lima, o pessoal preparando toda uma estrutura, organizando, mudou todo o gramado também, ou seja, uma estruturação do Concórdia. E aí, o que dá para falar desse jogo, essa estreia dentro de casa já contra a Chapecoense, hein? É, uma estreia difícil, né? Para mim, principalmente, né? Particularmente porque encontrar a Chapecoense depois de tantos anos defendendo, mas o que a gente tem presenciado é muita gente comentando, né? A expectativa desse jogo porque vai envolver muita coisa, né? E a gente espera que seja um jogo agradável, um jogo bacana, onde as duas equipes possam fazer um grande jogo, ter uma boa apresentação. Então, acho que são duas equipes aqui da região, acho que independente da rivalidade, mas que representam a região oeste. Então, que a gente possa fazer um grande jogo, mas que a expectativa está grande, ela está em todo lugar onde a gente vai, todo mundo comentando sobre esse jogo dentro da Chapecoense. Enem, obrigado pela participação com a gente. Sucesso nessa temporada de 2020 no Concórdia. Você possa fazer um baita jogos aí, possa levar o Concórdia aí à segunda fase, e possa levar o Concórdia mais longe possível nessa competição. Um sucesso para você. Eu que agradeço aí, um abraço a todos aí. Abraço, Badá. Tamo junto aí. Esse neném, né, Badá? Tem muita história com a Chapecoense. Se Deus quiser fazer história aqui também no Concórdia, 37 anos, um cara muito experiente, que vai ajudar muito, com certeza, no time do Celso Rodrigues, né? Um abraço a vocês aí, voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Valeu. Tá aí, então, o Juninho, a última matéria dele, e agora já está usando o Merecido das Férias, litoral sul de Santa Catarina, e depois vai para Buenos Aires, e depois vai para Montevidéu, o homem é viajado, o homem é bagajado. Mas é um abraço para o menino Odair, grande neném, o cara que mais vezes vestiu a camisa da Chapecoense. Eu conversei no sábado pela manhã com o neném, depois que ele gravou essa matéria aí com o Juninho, né? E ficou muito claro o sentimento de que o neném, o ano passado, tipo, meio que encerrou a carreira. Mas parece que não estava com muita vontade de encerrar a carreira aqui na Chapecoense. Acabou encerrando a carreira, dando um tempo na carreira, tentou trabalhar ali nos bastidores da Chapecoense, também não deu muito certo, e agora surgiu o Concórdia como uma retomada de carreira para o neném. Mas ele deixou muito claro para mim, dizendo o seguinte, o meu sonho, o meu desejo é um dia voltar para a Chapecoense e encerrar a carreira com chave de ouro, ser o líder do vestiário da Chapecoense. Quem sabe isso não possa acontecer. Enquanto isso, boa sorte para o neném, boa sorte para o Concórdia. A gente viu ali muitas caras conhecidas, o técnico Celso Rodrigues, né? Que tem uma identificação muito grande aqui com o Chapecoense, o Paulo César Mouro também é o auxiliar. Além do neném, tem, por exemplo, que eu me lembro bem rapidamente, o Diego Felipe, que jogou aqui, bom jogador, que trabalhou inclusive na Série C, no acesso para a Série B e depois na Série B também. O Neilson está lá, aquele que foi campeão em 2011 aqui. Então é um grupo que tem uma mescla de jogadores experientes com jogadores jovens. Trocaram o gramado do Domingos Machado de Lima no que fizeram muito bem e agora é ir para o estouro. Agora é encarar a bronca, tentando fazer aí uma grande campanha para não acontecer o que aconteceu nas outras vezes, de subir num ano e cair no outro. O Concórdia tem que buscar permanência para se consolidar na primeira divisão de Santa Catarina e a troca do gramado, olha, eu acho que já é um grande passo. Então é esperar a estreia, começa contra o Criciúma, e a tabela não foi boa para o Concórdia, começa com o Criciúma lá no sul do estado, joga na quarta-feira. E aí teve o jogo contra a Chapecoense, antecipado para o sábado. Para quem viaja de ônibus, vai ser desgastante as duas primeiras rodadas. Mas não tem o que reclamar, o negócio é ir para o estouro, para tentar fazer aí uma grande temporada. Boa sorte, vamos torcer para o Galo do Oeste, que é outro representante aqui da nossa região. E dia 25 estaremos lá no Clássico da Linguiça. É isso aí, é claro. Sabia, Felipe X? Sabia que é o Clássico da Linguiça, Chapecó, por causa dos frigoríficos. Na época do frigorífico Chapecó, na época da Sadia, tinha o Clássico da Linguiça no voleibol, e agora passou para o futebol. No futebol também. E tu vai ter a oportunidade de acompanhar. Vamos lá, é claro, e você vai acompanhar todos os jogos aqui também na NDTV. Agora é hora do abraço. Vamos lá, vamos nessa então. Primeiro abraço vai para o Júnior Espíndola, que já goza das suas férias, agora aproveitando, né? Aproveitando, merece, né? Merece, merece. O menino trabalhou bastante, merece descansar. Quero mandar um abraço também, viu, para os frequentadores ali do Ecopark, que estou indo caminhar lá agora sempre, com frequência, e muitas pessoas passam por ali e dizem Ô, Felipe X, eu sempre assisto lá, muito obrigado. Só que, olha, às vezes não dá tempo de parar, né? Porque na caminhada, na corredinha, não dá para parar. Quem diz que estiver correndo e caminhando bastante lá, o professor Tadeu, que também é assíduo frequentador do Ecopark. Abraço para o professor Tadeu. E para todo mundo que passa lá, cumprimenta a gente sempre ligado aqui no Balanço Geral. E também um abraço para o Edgar Taca, do bairro São Cristóvão, que hoje está de aniversário aí, mais um ano de vida. Parabéns e sucesso para o Edgar. Que beleza. Parabéns também para o meu amigo Baixo. O Baixo, grande Baixo. Tempo da 107 Surf Shopping, né, Grilo? Faz tempo. O Baixo... Na Galeria Pampa. Está aí o Grilo que não esquece, né? O Baixo é um... É baixo, mas é uma grande pessoa. E hoje está de aniversário. Está lá com o Jajá agora, né, Baixo? Um abraço, querido. Parabéns. Muitas felicidades para ti. Quem esteve de aniversário no sábado foi o Cardoso. Meu amigo Cardoso, grande Cardosinho. Ele que, quando tem os Jogos da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, ele que trabalha na empresa de locação de automóveis que carrega o pessoal que vem aqui transmitir o jogo, né? Então, é um jeito de boa. Pai do Pioco, pai do Clayto. Grande presença. E sábado teve uma resenha forte lá na casa do Cardoso, Clayto, Pioco, Mauro Voia, Leão. Professor Celso Rodrigues esteve lá também. Um abraço para todo mundo. E um abraço também para o Juquinha. Grande Juquinha, que é lá do restaurante da sede do Guará, da sede Campestre do Clube Recreativo Chapecoense. Estivemos ontem lá, né, Peter? Meu cunhado Peter comeu um peixe sensacional preparado lá pela turma do Juquinha. Um abraço para todos que a gente encontrou ontem lá na sede Campestre do Clube Chapecoense. E nessa foto aí, eu vi a sua foto no Instagram, lá na sede Campestre, lá. Eu passando calor em casa e o Badá fazendo inveja nas redes sociais. Não, mas está convidado. Quando quiser ir lá, tu vai gostar muito do ambiente. Então está certo. Feito? Feito, então. Amanhã nos encontramos de novo. Valeu, Badá. Amanhã mais esporte aqui no Balanço Geral. Tchau. Tchau.